Então senhores, me perguntaram aqui quanto que geralmente um engenheiro da Apple recebe Eu achei um escritório aqui dos dados lá dos Estados Unidos E ele revela mais ou menos que cada profissional ele ganha por ano Um valor por ano, e esse valor aí chega a mais ou menos um milhão Nenhum engenheiro da Apple recebe menos de um milhão por ano Então os que recebem menos recebem um milhão chegando até 1,4 milhão Ou seja, ele recebe quase um milhão e meio durante um ano ali E se tiver algum tipo de bonificação, esse valor é um valor que ele recebe por fora Então a gente tem cientista, engenheiro de software, vários tipos de engenheiros E recebe uma bolada interessante, beleza? 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 E a gente tem uma bolada interessante, beleza?